Boa tarde meu povo, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampaio AD Mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês pessoal, direto da cidade de Sobradinho na Bahia Aqui imagens do maior lago artificial da América Latina Vocês estão conferindo nessas imagens, finalzinho de tarde aqui na barragem de Sobradinho Imagens exclusivas do canal do Thiago Sampaio AD Trazendo sempre imagens de qualidade pra vocês Então se inscreve no canal do Thiago Sampaio, você que está chegando agora seja muito bem vindo Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos aí Que hoje tem muitas imagens legais aqui pra vocês Então preparei esse vídeo aqui especial nesta tarde Não deu pra gravar muitas imagens pessoal, que encheu logo a memória do celular né Meu muito obrigado a vocês que estavam na live, assistindo a live Mas infelizmente estava caindo muito Então eu resolvi depois da live gravar o vídeo pra vocês Só que já estava escurecendo né Não deu pra ficar as imagens mais legais ainda Porque se fosse bem claro aqui vocês iam ver o contraste do céu com a água da lagoa Veriam uma imagem da água bem azulzinha Aqui é um local muito lindo pessoal Aqui é considerada como o maior lago artificial da América Latina E também se você pesquisar já tem locais que diz que é o maior lago artificial do mundo né Então é muita água nesse local Então essas imagens são gravadas hoje dia 6 de setembro de 2020 Agora 5h30 da tarde aqui ó Finalzinho de tarde Dá pra vocês verem que o sol lá ao fundo já está se pondo né Finalzinho de tarde aqui neste dia Neste dia de domingo Dia maravilhoso aqui com vocês o dia inteiro em lives aqui a tarde né Então você que está chegando agora no canal do Tiago Sampaio Seja muito bem vindo Se inscreva no canal do Tiago Sampaio E você que já é inscrito pessoal Está chegando agora uma novidade no canal do Tiago Sampaio Que é o sistema de membros Os membros terão vídeos exclusivos Terão vários brindes E terão mais uma intimidade comigo né Eu poderei responder a cada um de vocês que forem membros do meu canal Então é uma forma de vocês ajudarem o meu canal se tornando membro Então vou deixar as imagens até o final pra vocês E outra coisa que eu queria pedir pra vocês pessoal Não pularem as propagandas né Que as propagandas são quem ajudam o meu canal também junto com vocês Então assista o vídeo até o final Deixe o seu like E compartilhe nos grupos E deixe aí nos comentários se vocês gostaram dessas imagens Tá certo? Então assista o vídeo até o final Beleza pessoal? Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri